Bem-vindos à Imprensa Marron, meu nome é Cristina Marron e hoje estou com... Iafa, Iafa Brits. Que é... Produtora. Não, uma produtora de milhões de coisas incríveis, um monte de blockbuster, todos os preços. Quem me conta para o povo babar um pouquinho e falar, meu Deus do céu, preciso ver esse vídeo, porque essa mulher vai me ensinar um monte de coisa. Sou produtora há muito tempo, muito mais tempo do que eu imaginava outro dia, fazendo as contas. E já produzi muitos filmes, falando com o primeiro dos filmes. Desde Lá dos Primórdios, desde Se Eu Fosse Você, Divã, Sexo, Amor e Traição, que as pessoas não devem nem lembrar que filmes são esses, né? Lembro. Na última década, a trilogia do Minha Mama Peça. Marcelina, minha filha, por que eu não conheço o seu namorado ainda? É, porque eu estou com ele há três meses. Ué, minha filha, então se você conhece o cara há três meses e está grávida há três meses, você deu para o cara no primeiro dia, minha filha. Linda de Morrer. Filmes de outros gêneros, né? O Casa Grande, que eu amo de paixão. Irmã Dulce. Documentário da Cássia, que é lindo, que eu mega recomendo. E mais recentemente, uma série chamada Média. Olha aqui. Sou um cara família, em busca de um amor verdadeiro. Esse cara não te merece. As canalhas, o 220 volts e muitas horas, muitas horas de trabalho, muitas semanas, muitos meses. E muitos milhões de ingressos vendidos também, né? É, é verdade. M8 vai ser lançado daqui a pouco. M8, eu amei. Muito empenhada nele. Para mim, assim que eu vi o M8, eu falei, gente, a Yafava é o Jason Blum brasileiro. Você tem total potencial de ser o Jason Blum. E olha, o Jason Blum é meu crush e você é uma puta. É teu crush? Saiba. Não, não. Eu encontrei com ele no South by Southwest, fui numa palestra, babei, aí depois fui na outra. Falei, gente, estou apaixonada por esse cara. Então, agora, você é meu crush também. Tá bom. Ah, e amei também. Eu adorei ser seu crush. Você é meu crush também. Amigo. Estou muito sua fã. Você sabe disso. Nossa, eu que sou, Yafa. Eu fiquei pensando o tanto de pessoas que você pode inspirar com toda essa carreira gigante que você tem. Não é por acaso, não é por sorte que você chegou nesses muitos milhões de ingressos vendidos e nesses projetos maravilhosos que tem tanto um monte de prêmio quanto impacto deixando um rastro ali de uma sementinha de informação na cabeça das pessoas. As senhorinhas que saem do Minha Mãe é Uma Peça não percebem que elas estão falando ali de uma coisa sobre uma questão LGBT, né? Queer. Total. E as pessoas do M8 talvez saiam com essa sensação do tipo, uh, tem um incômodo aqui do racismo, mas só uma semana depois consigam absorver isso, né? Então, eu acho que em muitos filmes, em muitas séries que você fez, você toca em temas foda. que bom que você tem essa percepção, porque é a tentativa, é o que eu pelo menos busco muito, né? Estava pensando aqui antes de entrar nessa conversa com você aqui e pensando em projetos do futuro, né? É, independente do gênero, seja uma comédia, seja um drama, seja um doc, acho que a gente tem que ter relevância, né? Ainda que seja pessoal, tem que ter uma relevância para inspirar as pessoas que vão fazer, para inspirar e motivar as pessoas que vão financiar, né? Para inspirar e motivar na hora de vender. Então, eu acho assim, a palavra relevância, para mim, talvez seja a mais apropriada, assim, nesse momento, né? É uma relevância social, é uma relevância espiritual, mas tem que ter uma, para mim, né? Para mover, para fazer, mover uma energia tão grande que é fazer um filme ou um projeto, uma energia tão... Nossa, tempo, energia inscente, dinheiro, tudo. Muita gente, muito tempo, você tem que acreditar muito naquilo, né? É, demais. Seja pelo... De novo, pode ser por um motivo comercial, pode ser por um motivo social, mas você tem que acreditar. Quando você não acredita, não rola. Essa que é a verdade. E eu acho que o storytelling pode mudar o mundo e eu acho que você está fazendo o seu papel. Isso é lindo. Obrigada. Parabéns. Eu fico feliz. Não, você sabe que quando eu olho, assim, as coisas que eu fiz ou que eu estive envolvida junto com um monte de outras pessoas, obviamente, a gente olha para trás porque quer saber para onde vai para frente, não é isso? Qual é o norte agora? Me dá uma sensação boa, assim, de ter encontrado um equilíbrio entre projetos comerciais, projetos de cunhos mais autorais, descobertos de novos talentos e chance para novos talentos ou chances de dividir, dividir, dividir privilégios, né? Com menos privilegiados e eu gosto, fico feliz quando eu olho para trás e fico muito ansiosa quando eu olho para frente, como se faltasse muita coisa para ser feito e aí dá aquela angústia. Eu tenho isso também, respira porque a gente segue, não se preocupa não, dá isso mesmo, tipo, vambora. É. Agora, jogo rápido porque eu tenho muitas coisas para te perguntar em pouco tempo. Tá. Se prepara. Tá bom. É, eu vou, tipo, sim ou não, ou você pode fazer outro sinal, tá? Tá. Prêmios nacionais, tem? Sim. Qual que é o mais legal? Dos nacionais? Ah, para mim, é... Festival do Rio tem uma coisa com o Festival do Rio gigante, um por ter feito parte dele, né, por muitos anos e porque o Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro, desculpa os paulistas, mas o Rio é o Rio. Estou morrendo de saudade, por favor, morrendo de saudade. Acho que o Festival do Rio demais. E, lógico, academia, né? O prêmio de academia de cinema, né? Isso. Legal. E internacional? Sim, também. Qual que é o mais legal? Ah, e se faz essas perguntas, né? O mais legal seria, ou que não é, o mais legal seria ganhar um Oscar, assim. And the Oscar goes to... Agora, você consegue falar em dois minutos os melhores conselhos que você pode dar para quem quer fazer o que você faz? Nosso trabalho é um trabalho coletivo, né? Produzir, pegar ou criar ou desenvolver um conteúdo e juntar um monte de gente ao redor disso e fazer com que todo mundo, todas essas pessoas tenham o mesmo olhar que o teu e a mesma dedicação. E isso, obviamente, é super desafiador. O que eu penso hoje, em vez de falar de coisas técnicas, assim, tem que fazer isso, vai fazer aquilo, é o seguinte. Faça vínculos. Faça vínculos com pessoas que você respeita, que te respeitem. Estabeleça relações confiáveis, relações leais, relações de afeto, né? Porque é isso que carrega, no final das contas, todo o resto, né? E quando você faz um Berva, você faz um projeto que você adora e você quer continuar fazendo um projeto com aquelas pessoas, seja com aqueles pares, né? É aquele, aquela roteirista, é aquele, aquela diretora, é o ator, é... Quem quer... Essas conexões são muito especiais e são elas que definem o que vai acontecer depois. Mas é isso, é vínculo com respeito, lealdade e afeto. Essa, pra mim, esse é o meu maior conselho, assim, em termos de estabeleça essas relações. Cagadas a serem evitadas. Primeiro, não venda nem apresente nada que não seja seu de fato, né? Bom, o que quer que você vá fazer, produzir, vender, apresentar, que já de cara seja com pessoas, que você estabeleça esse vínculo. Um vínculo que, pelo menos, você veja esse vínculo de respeito acima de tudo, né? Entre as partes. Bom, isso não é um conselho, na verdade, isso é mais filosófico. Não diga sim quando você quer dizer não, só pra agradar o outro. O produtor é um ser fraco, é um ser frágil e é um ser angustiado, porque ele quer fazer. Ele quer falar sim, exato. Ele quer viabilizar, então, dá pra fazer, sei lá, teu projeto custa, sei lá, 5 milhões, dá pra fazer por 3? Sim. São as coisas que a gente aprendendo, né? Até na terapia, troque o sim pelo vou pensar, né? Outra coisa, isso daí são roubadas mesmo a serem evitadas. Porque tem aquelas práticas, né? Tipo, não começa a rodar sem contrato, não começa a filmar sem o dinheiro na conta, achando que vai entrar. Tem que ter uma dose que a gente tem que ter de risco e de ousadia. Tem que ter uma dose também de pé no chão, principalmente no Brasil. A gente tem que ter raízes fincadas no solo pra não ficar vulnerável com tanta confusão que tem aqui, né? Isso aí. Tudo vai pra tranquilidade, pra confiança de que as coisas vão acontecer na hora certa e sem ansiedade. A ansiedade é um mau companheiro. Ele é um mau negociador. Tem, assim, quando você consegue marcar aquela reunião com aquela pessoa que você tá tanto tempo tentando estar com aquela pessoa, eu sempre penso na pessoa com quem a gente tá falando pra financiar, né? Alguma coisa. Mas isso pode ser pro autor do livro que você tá desesperado, que você amou, que você quer trabalhar nesses direitos. Isso pode ser pra qualquer coisa. Tem que... Tem que vir preparado. Preparado e estudando, né? Quem é essa pessoa, quem é a empresa ou instituição ou obra que essa pessoa representa? O que eles estão buscando? Pra tentar ser muito claro e objetivo. Por exemplo, cagadas a serem evitadas. Chegar num parceiro, num canal, enfim. E você ficar inseguro com o que você tá vendendo e, de repente, tá falando de sete projetos, entendeu? Então, tem que... Vai focado. Escolhe ali os dois ou três e, no meio da conversa, você vai sentir qual deles vai cair melhor, mas não cair na tentação do... Feira. Exatamente. Eu sempre falo isso. Seja legal, trate bem as pessoas, sabe? Foca no trabalho, porque tem muita gente que chega assim e você fala, mesmo que o projeto seja legal, com essa pessoa não dá pra trabalhar. E eu acho que a gente tá, eu pelo menos, num momento da vida, e eu tenho conversado isso com muitos amigos, que é o seguinte, a gente se interessa mais pelas companhias, no final das contas, né? Assim, a gente quer estar cercado de pessoas que nos fazem crescer, que nos fazem bem, que a gente faça bem essas pessoas. E a gente não quer mais se envolver em guerras egóicas, em disputas de poder. É, quem decide, quem manda. E é difícil, porque é um ambiente onde as coisas têm uma palavra final, no final das contas, né? E todo mundo quer ser a palavra final, mas... No final das contas, mas talvez as coisas não sejam sobre ter a palavra final, e sim sobre as pessoas terem voz e serem escutadas de verdade, sabe? Agora, você pode deixar um conselho? Pode ser um livro, um filme, uma série pra assistir, uma oração, um ponto de macumba, uma coisa qualquer. É, é porque eu acho que é um somatório de coisas, mas eu acho assim, se você... Se você quer ser um produtor, uma produtora, e alguém que é responsável por viabilizar, por fazer a produção física e também fazer parte, ser o creative producer, né? Que, no final das contas, é, pra mim, pelo menos, a parte mais divertida e que me interessa mais, você tem que ter conteúdo. Tem que ver muito filme, tem que ver muita série, tem que ser adicto de audiovisual, tem que ver o que está sendo feito hoje, o que foi feito há 20 anos atrás, né? Tem que ler, é... Mas, assim, tem que saber mesmo quem está fazendo o quê, e isso é pro gosto, né? Porque estudar as tendências... Mas, assim, a gente tem que ter conteúdo para argumentar, para usar, e o conteúdo, às vezes, ele é intuitivo, mas é só um percentual que é intuitivo. O resto é suor e estudo, estudo mesmo, né? Para não chegar com machismos, né? Eu acho. Não, eu não acho. Olha só, esse exemplo, ter esse exemplo que foi feito, é ter argumentos para debater com as pessoas como um todo. Então, se é uma dica, é isso. Seja... Essa é a compulsão, eu acho, saudável, a compulsão de assistir, de ver, de rever, de estudar, de dissecar aquele... Vê um filme, disseca ele, estuda o filme, vê a escaleta dele, vai abrindo o que o cara lá que escreveu, o diretor, o produtor, o que eles foram fazendo. E leitura mesmo, é isso. Oh, querida, obrigada demais. Obrigada a você. Obrigada a você. Siga inspirando pessoas loucamente, viu? E você também, siga sendo essa ferramenta aí, isso tão legal, tão bacana. Aí, ó, ferramenta, assinem, imprensa marrom em todos os lugares, recomendem para os amigos, sejam legais, deem dica para todo mundo do audiovisual, porque aí todo mundo cresce junto, gente. Até a próxima! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri